Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Ramon e esse é mais um vídeo de ética para a disciplina Ética Aplicada à Informática, do curso de Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Brasília, Campus Brasília. Hoje eu vou falar sobre como a ética influencia a integração dos imigrantes no ambiente escolar a partir dessa ideia de sociedade de informação. A sociedade de informação é aquela em que o acesso, a produção e a difusão da informação são fundamentais para a gente ter o desenvolvimento econômico, social e cultural. Nesse tipo de sociedade, que é a nossa, as tecnologias da informação e comunicação desempenham um papel importantíssimo na educação, na comunicação, mas também na participação no ambiente democrático. Os imigrantes são pessoas que se deslocam de um país para o outro por diferentes motivos. Pode ser busca de melhores condições de vida, pode ser conflitos políticos e é uma questão mais séria ou perseguição religiosa, desastres naturais, enfim, tem vários motivos. Os imigrantes acabam enfrentando diversos desafios para se integrar na sociedade que vai acolher essas pessoas. Eles podem ter barreiras sociais, linguísticas, culturais. E aí a questão ética é muito importante porque um ambiente escolar é um ambiente privilegiado para integrar essas pessoas, especialmente com o uso da sociedade da informação, porque você tem oportunidades de aprendizagem, de convivência, de inclusão. Só que para isso poder acontecer, é preciso que essa integração, ela parta de uma ideia de ética que respeite e valorize a diversidade cultural, que promova o diálogo intercultural, combatendo o preconceito e a discriminação. Ou seja, a ética precisa acolher essas pessoas, precisa se trabalhar com uma ideia de ética da hospitalidade, para que de fato esse objetivo seja alcançado, dada a situação de fragilidade dessas pessoas.